Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa com a cabeça quente e embriaga o coração Olha o real de aço Baile nos CDs Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa com a cabeça quente e embriaga o coração A gente se entrega, a gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado, o coração tá machucado De tanto leva a bancada de amor Saudade para se cerveja quente com veneno Desapende doido pra matar a gente e a saudade é o terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto, mata igual um tiro certo no coração Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Olha a saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Fala que a gente se entrega, a gente se entrega E chora sem querer e chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado, o coração tá machucado De tanto leva a bancada de amor Saudade para se cerveja quente com veneno Desapende doido pra matar a gente e a saudade é o terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto, mata igual um tiro certo no coração Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Olha que a gente se entrega, a gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Vai forrazão, vai forrazão Anatanzinho, olha do jeito que cês gosta Do que nem do não vou batar E esbateu o donatão Cega a bola e não vê É o Natanzinho, vida Diferente, Natanzinho Paireano CDs Pé espelhado, camaradona, faz um movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento Em frente e lá, por cima, por baixo e meio do baixinho Com amor e com carinho Faz um boqui, boqui, sentando De quatro Vem no chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada, vai movimentando Vem no chupi, boqui, 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 sentando Vem no chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada, vai movimentando Vai, Natanzinho Vai, Natanzinho Já Natanzinho chegando Entrando na sua casa, no seu parque, na sua JPL Sua puse, seu carro, vida Teto esfeiado, camaradona, faz um movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento Em frente e lá, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz um boqui, boqui, sentando De quatro Vem no chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada, vai movimentando Faz um boqui, boqui, sentando De quatro Vem no chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada, vai movimentando Ai, Natanzinho Vai, meu filho, me assabem no vigor todo Passando direto, as cor Natanzinho Vai, Natanzinho Ai, 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 que delícia o verão A gente brinca no chão A gente brinca no chão Você é pegada do Natanzinho diferente Vai, Natanzinho Bota, 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 bota Ai, que delícia o verão A gente mostra o ouvir A gente mostra o ouvir Ai, que delícia o verão A gente mostra o ouvir Baileano CDs O Natanzinho tá tocando a putaria do verão Vem pra cá, novinha Eu vou botar pressão O desatelo tá rolando na frente do paredão Vai mostrando o hombrinho e dá cena até O narazinho tá tocando a tutaria do verão Vem pra cá novinha, eu vou botar peça Que o desapego tá rolando na frente do palidão Vem pra cá novinha, eu vou botar pressão Ai que delícia o verão A gente mostra o hombrinho, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente mostra o hombrinho, a gente brinca no chão O narazinho, o narazinho, o narazinho Vai narazinho, vai narazinho Cê disse pra tela ao vivo Novo CD pra você, no jeito cês gostam da putaria, né? Ah que o narazinho tá tocando a putaria do verão Vem pra cá novinha, eu vou botar peça Que o narazinho tá rolando na frente do palidão Vai testar o hombrinho, eu vou botar peça O narazinho tá tocando a putaria do verão Vem pra cá novinha, eu vou botar peça Tanto desateio tá rolando na frente do palidão Vai mostrando o hombrinho, mostra o hombrinho Vai no narazinho Ai que delícia o verão A gente fica no chão Ai que delícia Mas não é assim meu filho A gente mostra o hombrinho A gente fica no chão Você me segurava por onde nesse verão A narazinho, a putaria, a narazinho A narazinho, a narazinho A narazinho, a narazinho Te falei, do jeito cês gostam da lição Tem que ver com força Tô lutando contra essa vontade de ligar Diz de ter seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar E eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu não penso Quem é o louco entre nós? 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 Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar E eu não sei Quem é o louco entre nós? Dá um atensinho, valeu do tempo Vem, moreninha, vem pra um atensinho Vem, moreninha, desfaz de amor em aqui Vem, moreninha, desfaz de amor em aqui Me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria A fita enrolando várias áreas e bezinha Me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria A fita enrolando várias áreas e bezinha Tá dizendo que é perversa, mas caiu no meu papi Vem, moreninha, gostosa, vem cê tá brunhada Vem, moreninha, desfaz de amor em aqui Vem, moreninha, desfaz de amor em aqui Vem, moreninha, gostosa, vem cê tá brunhada Vem, moreninha, desfaz de amor em aqui 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 Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Ok aqui a batada é prontada, sentada igual meu pé Bem, te dou mal, mas sou carinha de mim Ou depois que sentou pro puto, não quer sentar pra ninguém Bem, te dou mal, mas sou carinha de mim Meu fode, fode bem Baiano CDs Baiano CDs Suílio não, fode, fode bem Fode, fode bem Fode, fode bem Pode tomar umas cocairinhas de mim É o Natanzinho, bota o Natanzinho, é o Natanzinho Bota, bota no forró, bota no forró do Natanzinho Show de balançada, esse meu filho Vai, filha da Molicana, meu filho Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Que aqui a batada é prontada, sentada igual meu pé Bem, te dou mal, mas sou carinha de mim Ou depois que sentou pro Natanzinho, não quer sentar pra ninguém Bem, te dou mal, mas sou carinha de mim Bota mais boca de mim, vai, bota, vai Põe, 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 p Pode ver, cheira, arranja Baileando CDs Perdida no baile com a pura maldade O pai dela nem sonha, a mãe dela nem sabe E a filha é bandida que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Novinha quer sentar pros crias, pede com daria Então vou te dar Gostosa toda, delícia, amanhecer no dia Ela só quer sentar Você, ela pede o cria da tapa da raba Cê, toma, 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 toma Cê, a mão desbateu, desbateu no Natal Cê, toma, 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 toma Tonto foca o trompete na transinha É o Natalzinho, é o Natalzinho O perdida no baile com a pura maldade O pai dela nem sonha, a mãe dela nem sabe Olha que a filha é bandida que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Joga, 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 tudo em cima Novinha quer sentar pros crias, pede, putaria Então vou te dar Opa, lançou Gostosa toda, delícia, amanhecer no dia Ela só quer sentar Cê, ela pede o cria da tapa da raba Cê, toma, 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 toma Cê, o trompete mais seu gosto do Brasil Felipe Amorim, caiu DJ Cê, toma, 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 toma Cê, gostosa Vai, Natalzinho Zuligues, galera Eita, porra, vó É o Natalzinho É o Natalzinho Se é o melhor bora do Brasil, na minha opinião, meu, já Vai, está Agora é o sentimento, tá? Tem que ter um sentimento Baileir nos CDs Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembro de você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço É o Natalzinho tocando seu coração Tô sendo solteiro forçado Eu tô na bagaceira, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Olha aqui tudo que eu faço pra esquecer no final lembro de você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço É o Natalzinho Natalzinho tocando seu coração Natalzinho tocando seu coração Cê que tá só bagaço na bagaceira Na Tercinho Chama na presa Vem festa no interior, com certeza eu vou pra lá Vou levar minha morena pra gente poder dançar A pegada da minha banda faz o povo swingar Puxa o fôlei safoneiro que a morena vai dançar Vem festa no interior, com certeza eu vou pra lá Vou levar minha morena pra gente poder dançar A pegada da minha banda faz o povo swingar Puxa o fôlei safoneiro que a morena vai dançar E dança morena, dança sem parar Mexe esse rabetão, vai voltando pra gerar E dança morena, pra lá e pra cá Puxa o fôlei safoneiro que a morena quer dançar E dança morena, dança sem parar Mexe esse rabetão, vai voltando pra gerar E dança morena, pra lá e pra cá Puxa o fôlei safoneiro que a morena quer dançar Tem festa no interior, com certeza eu vou pra lá Vou levar minha morena pra gente poder dançar A pegada da minha banda faz o povo swingar Puxa o folo e safoneiro que a morena vai dançar Tem festa no interior, com certeza eu vou pra lá Vou levar minha morena pra gente poder dançar A pegada da minha banda faz o povo swingar Puxa o folo e safoneiro que a morena vai dançar E dança morena, dança sem parar Mexe esse rabetão, vai voltando pra gerar E dança morena pra lá e pra cá Puxa o folo e safoneiro que a morena quer dançar E dança morena, dança sem parar Mexe esse rabetão, vai voltando pra gerar E dança morena pra lá e pra cá Puxa o folo e safoneiro que a morena quer dançar Amanhã eu vou tragar as portas do meu coração Amanhã eu vou fazer tudo pra não te querer mais Hoje não me sinto preparado para te dizer Vai amanhã talvez até consiga te dizer Que não te amo mais É como eu sempre digo minha banda Triste de um homem que não tem uma conta pra pagar E uma mulher pra ruer Bora minha banda Tem dias sem você, difícil de viver Tá cada vez mais complicados Nossa separação é o fim da relação Eu nem sei quem tá certo ou errado A cada hora que passa eu me sinto mais só Do jeito que vai tá ficando pior Eu tô sofrendo tanto, tava mal acostumado Nunca pensei que fosse viver sem você Tá doendo, mas sei que eu vou sobreviver Quem sabe amanhã eu consiga te esquecer Amanhã eu vou tragar nas portas do meu coração Amanhã eu vou fazer tudo pra não te querer mais Um dia não me sinto preparado para te dizer Amanhã talvez até consiga te dizer Que não te amo mais Dizia sendo ser, difícil de viver Tá cada vez mais complicados Nossa separação é o fim da relação Eu nem sei quem tá certo ou errado A cada hora que passa eu me sinto mais só Do jeito que vai tá ficando pior Eu tô sofrendo tanto, tava mal acostumado Tô cá pensei que fosse viver sem você Tá doendo, mas sei que eu vou sobreviver Quem sabe amanhã eu consiga te esquecer Amanhã eu vou tragar nas portas do meu coração Amanhã eu vou fazer tudo pra não te querer mais Hoje não me sinto preparado para te dizer Amanhã eu vou fazer tudo pra não te querer mais Amanhã eu vou fazer tudo pra não te querer mais Ela encostou no bailão Chamando atenção Chamando atenção Me vestido em um curto com o copo na mão Descendo até o chão Pra isso eu nem liguei, não dei atenção Eu já sei bem do seu coração Meu story tá solteiro e no privado não Porque eu sou o dono do seu coração Eu sei que você quer o meu amor E podem me chamar que eu vou Eu sei que você quer minha atenção Quer me levar pro seu colchão Fazer amor gostoso é sua intenção Vagarei só tinha mais na cama Vai, vai, vai Ela encostou no bailão Chamando atenção Me vestido em um curto com o copo na mão Vem Descendo até o chão Pra isso eu nem liguei, não dei atenção Eu já sei bem do seu coração Meu story tá solteiro e no privado não Porque eu sou o dono do seu coração Eu sei que você quer o meu amor E podem me chamar que eu vou Eu sei que você quer minha atenção Quer me levar pro seu colchão Fazer amor gostoso é sua intenção Eu sei que você quer o meu amor Eu sei que você quer o meu amor E podem me chamar que eu vou Eu sei que você quer minha atenção Quer me levar pro seu colchão Fazer amor gostoso é sua intenção Foi para a santinha mais na cama Vai, vai E essa aqui é nossa É pra tocar em todos os paredões Tão me perguntando por que estou mudado Jogado nos cantos, bebendo calado Ficando do nada e olhando pro céu E escondendo o rosto embaixo do chapéu Aí na vaquejada eu sou zero boi Quer saber o que há, quer saber o que foi Olha o motivo teu está mudado É que por uma morena estou apaixonado E pra completar, vendo ela de frente Não tem cachaça que chega e não tem coração que aguente Olha o motivo teu está mudado É que por uma morena estou apaixonado E pra completar, vendo ela de frente Não tem cachaça que chega e não tem coração que aguente Alô meus compositores Alô meus compositores, valeu S. Pinto, valeu a Cristo de França E essa é pra estouro Aí na vaquejada eu sou zero boi Quer saber o que há, quer saber o que foi Olha o motivo teu está mudado É que por uma morena estou apaixonado E pra completar, vendo ela de frente Não tem cachaça que chega e não tem coração que aguente Olha o motivo teu está mudado É que por uma morena estou apaixonado E pra completar, vendo ela de frente Não tem cachaça que chega e não tem coração que aguente E essa aqui já é sucesso É pra tocar no seu paredão Vem Vem com todas as dones Chama na pressão, vai! Quer dizer... Não tem cachaça que acho que vai ser